Primeira regra do Clube da Luta, você não fala sobre o Clube da Luta. Segunda regra sobre o Clube da Luta, você não fala sobre o Clube da Luta. Gente, acabei de assistir Clube da Luta, que foi o filme mais votado pelos membros do canal. Então torne-se membro pra você votar lá com a gente, fazer umas lives exclusivas e tal. E os membros votam pra escolher os filmes e tal. Então, relembrando o Clássicos, foi o Clube da Luta. Eu vou falar pra vocês, que filmarço! Porque eu nunca tinha assistido esse filme, que filme doido! Só vão falar assim, que filme louco, gente! Explode a sua cabeça, que o pessoal falou que o final era realmente incrível. E realmente é de explodir a cabeça. Você nunca pensa num final daquele. E já é um filme que eu quero assistir mais uma vez. porque você sabendo o final, você vai... E uma hora eu fiquei pensando em algumas cenas. Ah, então por isso que aconteceu aquilo, entendeu? Porque você vai lembrando de algumas cenas, né? Quando você já sabe do plot twist. E é sensacional. É um filme que tem várias frases incríveis. Tem o Brad Pitt sem camisa. Nossa, nossa! Só por causa disso, gente. Já animo de achei aí. Porque é uma coisa boa. Então nós temos lá, né? O Edward Norton. Né? A vida de bosta dele. Ele tem uma vida de bosta. Ele tem insônia. Ele não tem perspectiva de vida nenhuma, você entendeu? Ele vive pra comprar as coisinhas dele, entendeu? Ele gosta de muita coisa material, assim. E aí, ele começa a ir em grupo de ajuda, assim. Mesmo ele não precisando. Ele vai num grupo de pessoal que tem doença terminal. Grupo de pessoa que tem tumor não sei aonde. Câncer não sei aonde. Ele não tem. Ele é totalmente saudável. Mas ele gosta de ir lá porque ele tem atenção lá. As pessoas dão atenção pra ele. As pessoas abraçam e tal. E ele conhece uma mulher lá que faz isso também. E quando ele vê essa mulher faz isso também. Que engana as pessoas, né? Pra ir lá, pra ter atenção e tudo. Ele começa a não dormir de novo. Que ele vê que tem uma charlatona lá junto com ele. E aí, ele começa a conversar com ela e tudo. E nesse meio tempo, ele começa a viajar muito por causa do emprego dele, né? E ele fala que as coisas são descartáveis, né? Tudo é descartável, né? No hotel, tudo é descartável. No avião, as pessoas são descartáveis. Porque você conversa com as pessoas ali e depois nunca mais vê. E aí, é que ele conhece o Brad Pitt. O Tyler Durden. E o Tyler Durden é completamente o oposto dele. Ele é o Brad Pitt, né? Eu não falo. Gostosão, confiante, entendeu? É um cara confiante. É um cara que ele fala assim, Ah, eu sei o que eu faço. Eu sei da minha vida. Que não sei o quê. E aí, o que acontece? Quando esse cara, o Edward Norton, ele volta pra casa dele, a casa dele tá pegando fogo. Alguém foi lá e explodiu a casa dele. Aí, ele já fica puto. Ele, meu Deus do céu. Aí, ele ia ligar pra mulher. Ele vai no orelhão e ia ligar porque a mulher deu o telefone dela. Não, não vou ligar pra ela. Eu vou ligar pro Tyler Durden. Eu vou ligar pro Brad Pitt. Aí, ele liga pro Brad Pitt. Aí, o Brad Pitt fala assim, Ah, meu filho, você quer saber? Você quer ficar na minha casa até tudo se resolver na sua casa? Eu quero. Então, ele fica lá, é a casa do Brad Pitt, gente. Tá caindo aos pedaços, entendeu? Gente, eles desligam a energia pisando na água, assim. Meu Deus do céu, eu fiquei com agonia, né? Não tem nada na casa dele. Olha a merda a casa dele. Olha a merda a vida dele. Mas aí, eles começam a lutar, né? O Brad Pitt fala assim, Você quer ir na minha casa? Então, me dá um soco na minha cara. Ele diz, Oi, né? Só se você der um soco na minha cara. E aí, ele dá um soco na cara dele. E aí, eles começam a gostar disso, né? Dá uma adrenalina pra eles, assim, tal, não sei o que, não sei o que. E aí, vários homens vêm eles lutando e querem lutar também. Ah, querem lutar também. Eles conseguem um lugar pra ir, né? E aí, eles chamam de clube da luta. E aí, nós temos as regras do clube da luta, né? Primeira regra é você não fala sobre o clube da luta. Segunda regra, você não fala sobre o clube da luta. Terceira regra, se alguém gritar, para, fraquejar, sinalizar, a luta tá terminada. Quarta regra, apenas dois caras lutam no clube da luta e tal. Então, nós temos essas regras aí, né? E aí, então, tipo assim, Ah, e outra coisa, se você é novo aqui hoje, se você, assim, é o primeiro dia seu, você tem que lutar. E aí, eles lutam, então é uma luta de cada vez e tal. Só que o clube da luta começa a crescer muito. Então, eu falei assim, Então, vocês não cumpriram as duas primeiras regras, se tá crescendo, né? Vocês falaram do clube da luta. Só que esse clube da luta, ele começa a ficar muito maior do que eles próprios, assim. Começa a ficar um troço, tipo de manipulação, você entendeu? Você fala igual um robô. Você é o clube da luta. Você, tudo que o clube da luta faz, você tem que assinar embaixo, né? É tipo, né, alguns grupos aí que eu falo que eu não entro em grupo nenhum, que eu não gosto de grupo nenhum, né? É tipo alguns grupos, né? Você não tem mais a ideia própria. Você tem que concordar com o que o grupo fizer. O que o grupo fizer é lei. Você não tem mais o seu próprio pensamento. É o clube da luta. Então, assim, ó, se os caras fizeram alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Tipo, tem um cara lá que morre, e eu achei essa cena tão pesada, né, que ele morre, aí o cara fala assim, cara, o nome dele é Tal. O nome dele, sei lá, é João. O nome dele é João. Ah, então, todo mundo que morre é João. Então, João, 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 João. Não é João, é outro nome. Mas João, João. Eu falei, cara, não, não é isso. Eu tô falando com o nome dele. E aí, esse clube da luta vai pra outros estados, vai pra outros lugares, né? E ele chega em um lugar, ele tá procurando esse Tyler Dudley, que o Tyler, ele some. Ele tá procurando o Tyler, e ele chega no lugar, e os caras tão venerando alguém que morreram, tá? João, 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 João. Eu falei assim, gente, olha como é que... Ele estava tudo assim, ó, já. Tudo, né, cabresteiro, né? O cabresteiro aqui, que se o clube da luta fala, então você tem que... Você tem que aceitar, né? E o Brad Pitt colocava coisa na cabeça dele, tipo assim, você não é o que você compra. Você não é o carro que você tem, você não é a roupa que você veste. Você tem um emprego péssimo pra comprar coisas que você não precisa. Isso é interessante. Isso é até interessante, né? Então a gente não é isso aqui. É por isso que ele vivia numa casa merda. É por isso que ele não ligava pras coisas. A casa tava caindo aos pedaços, mas ele não é aquilo. Ele é o Tyler Dudley. Ele é o fodão. E aí esse Tyler Dudley fica com essa menina que o Edward Norton conheceu. Edward Norton é o nome do ator na vida real, tá? É porque eu esqueci o nome dele. É o narrador. Se você procurar, é o narrador da história, né? Esqueci o nome dele ali, né? O Brad Pitt, né? O Tyler, ele fica com a mulher que ele conheceu no início e que ele gosta dessa mulher. E eles ficam mesmo. É o filme inteiro. É até engraçado. Não mostra, mas mostra eles gritando. Ah! Ah! Só que não sei o quê. Mostra eles gritando e tudo. Então, assim, esse Tyler Dudley, esse Brad Pitt, é tudo que ele queria ser. Mas ele não consegue. Brad Pitt é o fodão. Ele fala, eu fico com as mulheres que você quer. Eu brigo com quem você quer brigar. Eu falo o que você quer falar. Eu sou o que você quer ser. E acaba que no final, a gente descobre que o Brad Pitt é um cara. O Tyler Dudley não existe. O Brad Pitt não existe. O cara criou o Brad Pitt. Porque ele queria ser o Brad Pitt. Então, quando ele estava lá com a mulher, era ele. Quando ele estava brigando no meio da rua, ele estava se batendo no meio da rua. E aí, o Brad Pitt, antes de fazer essa confissão que explode na nossa cabeça, ele fala, você acha, por que eu explodir o seu prédio? Ele que explodiu o prédio dele. Foi até, gente, foi o Brad Pitt que explodiu o prédio dele. Porque ele sabe fazer bomba caseira. e mostrou ele fazendo bomba caseira e tal. E foi uma bomba caseira que explodiu o prédio do cara. E aí, nós descobrimos que ele é o Brad Pitt. Que o Brad Pitt não existe. O Brad Pitt está só na cabeça dele. Então, ele explodiu a casa dele para ele se livrar daquilo. Igual aquela frase, a gente trabalha em emprego que a gente odeia para comprar coisa que a gente não precisa. E ele era viciado em imóveis. Viciado. Não, eu quero sair dessa vida. Eu quero sair. No final, ele coloca bombas em dez prédios. E aí, ele está num prédio que ele desativou a bomba. E aí, o Brad Pitt está na frente dele. Então, eu sou seu amigo imaginário, né? Eu sou aqui, estou aqui com você. E aí, o Edward Norton fala assim, então, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Aí, o Brad Pitt falou assim, uai, dá? Aí, o cara falou assim, é, mas é a nossa cabeça, né? Tipo assim, se eu morro, você morre também, porque você não é a minha imaginação. Aí, o Brad Pitt é amigos, amigo, né? E o cara tentou ser amigo do Tyler e não conseguiu, né? Fala assim, ah, esse negócio de amizade, tu não sei o quê. Aí, ele dá um tiro, só que ele dá um tiro na bochecha, pega na bochecha dele aqui, não pega na cabeça. Só que o Brad Pitt acaba morrendo. Então, ele fica com aquela bala, com aquele tiro na cara. chega a mulher e ele fala assim, agora eu sou uma nova pessoa, você me conheceu num momento muito ruim na minha vida, mas eu quero ficar com você. E termina o filme, os 10 prédios explodindo. E ele, de mãozinha dada, vendo os prédios explodindo. E aí, tiveram dois prédios ali, que era o outro recente, gente? Eu acho que era o outro recente. Aí, eu fiquei assim, humm... Esse filme é... Gente, esse filme é de 99, ou seja, dois anos antes do 11 de setembro. Cara, quando aconteceu o 11 de setembro, as pessoas lembraram desse filme? Não, não é avião e tudo, mas é o outro recente explodindo e caindo. Cara, eu fiquei pasma quando eu vi aquilo, eu fiquei pasma, né? Então, assim, o filme é muito doido. Eu entendi, porque esse filme é um clássico, sensacional. A direção do David Fincher é espetacular, é assim, sem tirar nem pôr. É um troço, assim, você fica babando a direção do cara. As atuações são maravilhosas. As frases, tem cada frase, gente. As coisas que você possui, acabam possuindo você. Aí, ele fala, trabalhamos em empregos que odiamos para cobrar porcaria de que não precisamos. É apenas depois de perder tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. Primeiro, você tem que se entregar. Primeiro, você tem que não temer. Saber que um dia você vai morrer. Quando se tem insônia, você nunca dorme de verdade e você nunca acorda de verdade. É verdade, porque quando você finalmente dorme um pouquinho, depois você fica cansado o tempo inteiro, né? Nós somos uma geração sem peso nenhum na história. Será que não vão me libertar de suas regras rígidas? Será que não vão me libertar de sua arte inteligente? Será que não vão me libertar dos pecados e do perfeccionismo? Digo, evolua, mesmo se você desmoronar por dentro. Sem dor, sem sacrifício, nós não teríamos nada. Por que será que vivemos trabalhando para produzir o que não consumimos e, em troca disso, consumimos o que não nos é útil e temos o que não utilizamos? e, por fim, nunca estamos satisfeitos? É fácil chorar quando a gente sente que as pessoas que amamos vão nos rejeitar ou morrer. Cada frase. Essa é sua vida e ela está acabando um minuto de cada vez. E a última aqui, depois de lutar, tudo na sua vida tem menor importância. Tem mais frases, né? Mas eu quis ler algumas aqui para você ver as frases impactantes. São muitas frases impactantes desse filme, né? A ideia do filme é muito interessante. Você faz um grupo e a pessoa já começa a virar. Esse grupo é minha vida. Aqui é minha vida. Eu não tenho mais nada. Eu sou livre e tal. Isso é muito perigoso. Eu acho muito perigoso isso. Eu acho que a gente tem que pensar por si próprio, né? Mas também o cara fala de liberdade e a pessoa fica encantada com liberdade. mas que liberdade é essa que você tem que pensar igual o clube da luta? Você tem que fazer, ó. Porque ele fala tanto em liberdade, 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 mas eles tinham que estar lá uma vez por semana e o cara fala assim eu vou te dar um dever de casa. Você tem que fazer isso. Então você está no clube da luta de novo. Então que liberdade é essa? Você não pode achar que aquele dever de casa é errado? Porque teve um dever de casa que era arruma e briga com alguém sem motivo nenhum e perca. Aí eu vou falar assim não, mas está errado isso aqui. Como é que eu vou abrir com alguém na rua e perder? Está errado. Não, se você quiser fazer clube, fazer parte do clube da luta você tem que fazer. Então que liberdade é essa? Então é muito interessante. Quando você vai pegando assim o filme, você vai conversando sobre ele, você vai pensando sobre ele. É muito interessante, cara. É muito interessante o filme. Dá para fazer vários pensamentos, dá para você ter várias ideias. É um filmaço. Por que eu não assisti esse filme antes? Não sei. Mas acabei de assistir e eu agradeço o pessoal que votou para esse filme aí. Cara, obrigada, porque eu nunca tinha visto e eu amei. Filmaço. Quero rever. Eu quero rever esse filme agora já sabendo do final para eu anotar os detalhes. Porque eu lembrei de alguns detalhes, mas é claro que eu não lembrei de todos, né? Ver alguns detalhes e tal. É bem interessante. Nossa, que filmaço. Amei. É um clássico mesmo. Gente, então isso foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Fala para mim se vocês gostaram. Fala para mim se vocês também amam esse filme. Se esse filme marcou vocês. Gente, muito obrigada. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.